São necessárias mudanças também nos conteúdos. Se nós entendemos que um dos papéis da escola é a formação ética, é muito importante também que dentre os conteúdos trabalhados estejam aqueles conectados com as problemáticas da vida real, incluindo as emoções, os sentimentos, os valores que são importantes para toda a sociedade. Não apenas satisfaçam o bem-estar pessoal, mas se comprometam realmente com o bem-estar coletivo. E uma outra mudança necessária é em relação aos métodos. Se nós pensarmos nessas mudanças para uma escola democrática, uma escola em que as pessoas realmente estão juntas, caminhando conjuntamente na construção dos objetivos em comum, é muito importante que essas metodologias sejam metodologias ativas, metodologias em que exista colaboração, em que as pessoas consigam se expressar com verdade, com diálogo e que colaborem umas com as outras. E por fim, a questão da gestão, que também é muito importante e a gente acredita numa gestão que exerça uma liderança, mas uma liderança compartilhada, que escute as pessoas, que envolva toda a comunidade num processo de construção conjunta. Retomando, Piaget, que quando vai estudar sobre a moralidade humana, ela nos diz que os ambientes cooperativos são aqueles que proporcionam a construção e a consolidação da autonomia moral. O que significa ser um sujeito autônomo moralmente. É aquele que consegue definir no conjunto de regras, princípios, valores, aqueles que lhes fazem bem e também fazem bem a coletividade. Então, estar em um ambiente cooperativo pode levar essas pessoas à autonomia moral e como nós temos sempre comentado nos nossos grupos de estudo, projetos de vida éticos estão muito relacionados com a formação da identidade moral das pessoas.